Música Hoje o Francisco Xavier e a esposa levantaram cedo para realizar uma atividade nada comum, fazer a retirada de lixo que foi descartado no rio Xingu de forma irregular. Foi pensando nessa problemática que o grupo Yamaha decidiu comemorar o aniversário de 53 anos de existência da empresa no Brasil de um jeito diferente, fazendo bem ao meio ambiente, em Altamira, sudoeste do Pará. A ação iniciou com o passeio de caiaque. Quem participou ainda teve tempo para dar uma reforçada com o café da manhã. Eu resolvi porque eu não tenho o que fazer, né? Então eu resolvi vir para cá para ajudar a nossa cidade, pelo menos eu sou filho daqui de Altamira. Não é só porque é idoso que tem que ficar em casa? Não, idoso também tem que andar, passear e dançar também. Quem aproveitou o fim de semana para participar da ação, precisou apenas doar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para o projeto Resgatando Vidas. Foram 150 pessoas que resolveram participar do evento. A ideia é recolher todos os materiais que foram descartados de forma irregular no rio Xingu, um dos maiores rios do Brasil e que passa aqui na frente da cidade de Altamira. O percurso de caiaque é de 4 km. O último panorama de resíduos sólidos no Brasil, realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, revelou que o país gerou, em 2022, 81,8 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, ou seja, 244 mil toneladas por dia. Contudo, apenas 61% do total coletado segue para os aterros sanitários, o restante, que corresponde a cerca de 30 milhões de toneladas, foi despejado em locais inadequados, como os rios, por exemplo. Em todas as concessionárias do Brasil inteiro, e a Altamira não pode ser diferente. É o primeiro, é o segundo que está acontecendo no Brasil, e o primeiro que a gente está fazendo aqui em Altamira. A gente decidiu comemorar o aniversário da Iamarra de forma diferente, fazendo um passeio de caiaque, fazendo uma limpeza às margens do rio Xingu, e justamente com esse passeio, com esse aniversário da Iamarra, fazendo uma ação solidária. É porque hoje, justamente dia 1º de julho, é dar início ao veraneio amazônico, e nada mais justo do que a gente tentar amenizar o que nós mesmos fazemos, deixando um saco de plástico, uma latinha de cerveja, é uma garfa de água que fica na praia, isso daí vai se contaminando o meio ambiente. Poucos minutos depois, as voadeiras que estavam dando apoio para as equipes dos caiaques voltaram assim, com as embarcações lotadas de entulhos. Fios de energia, canos, pedaços de pano e até um pedaço de ventilador e peças de motor rabeta foram retirados das margens do rio. O material deve ser separado para reciclagem, e o restante deve ser descartado no aterro da cidade. Nossa equipe de reportagem percorreu de voadeira cerca de um quilômetro, até onde uma das equipes realizavam a coleta de resíduos. Francisco é educador físico. O profissional, que mora no bairro Bela Vista, distante do centro de Altamira, resolveu se juntar à causa. A gente vê que o meio ambiente dentro da nossa cidade, ele é um pouco desgastado pela falta de orientação e educação dos populares, não de todos, claro, com muitas vírgulas e exceções, de estar descartando produtos que vão impactar no meio ambiente, plástico, ferro, pilhas e entre outros. E o descarte, ele vai impactar na natureza, de forma a degradar o ambiente, a poluir, a machucar os animais, tanto no ambiente terrestre como no ambiente aquático, né? Em Altamira, foram cerca de 300 quilos de alimentos arrecadados, das 7 às 10 horas da manhã. Mas o aniversário da concessionária deve ser realizado em outros estados do país. Somente a Altamira são 20 anos de existência.